Beleza galera, estamos aqui pra mais um vídeo e dessa vez estamos de volta aqui no Among Us porque hoje teremos a parte 2 da roleta impostora, ou seja, a roleta vai indicar pra gente qual é a função de impostor que a gente vai jogar na partida, e são 3 rodadas na verdade. Então espero que vocês gostem do vídeo, já deixem seu like e se embora. Vamos lá então galera. Gente, cheguei da BGS, não faz muito tempo, agora é 2h48 da manhã, preparando o vídeo pra domingo. Então vamos lá, a galera tá entrando aqui enquanto isso né, na verdade a galera já entrou, mas estou com a roleta aqui e a gente vai ver qual vai ser a função escolhida pela roleta pra ser impostor. Faxineiro. Faxineiro. Rapaz. Rapaz, será que tá funcionando o faxineiro? Será? Vamos galera. Gente, eu não gravo vídeo faz um tempo, tá? Faz um tempo. Esse, ó, esses últimos dias aí deu tudo errado, ficamos sem energia, bateu um temporal. São Paulo, Sorocaba. Teve um dia aí que vocês só tiveram um vídeo por conta disso, que eu tinha conseguido me preparar inteiro lá pra poder conseguir postar outro vídeo. Não, deu tudo errado. Vamos ver. Eu, Gabriel LS e Kaiser. Sou faxineiro e ladrão? Mas daí ferrou né, eu não mato? Eu não mato. Reporte corpos para fazê-los serem irreportáveis. Tá, então eu tenho que reportar pra não... Tá, ok, entendi. Vamos lá. Ah, mas já fecharam a porta aqui da cantina. E vai fechando tudo né, ou não? Eu consigo matar? Oxi. Minha velocidade é 1 agora? Recebi alguma velocidade aqui. Por que será? Apaguei a luz? Eu acho que eu não consigo matar. Consigo sim. Ai, que legal, mano. Gente, eu tava lagado e acho que vi um Eric passando na cafeteria. Tô com aquele lag do começo. E agora, água do like? Nem preparei água do like. Mano, sabe o que eu falei isso? Por que? Tinha alguém nas câmeras. Eu vi. Eu já sei quem é. Essa pessoa está dando migué. Ah, lá, mano. Pior que, tipo assim... Eu consigo matar, né? Foi meta isso? Tá. Ai, mano. O Henry é safado, né, mano? O Henry é safado. Não, ele podia me acusar. Ele podia me acusar. Ele falou que eu estou dando migué. Será que ele é um metaguarda? Será que ele é um metaguarda? Pode ser, né? Ou ele é um neutro? Porque, ó... Eu dei um miguezão. Se ele for um metaguarda, beleza. Entendeu? Aí ele tinha um motivo muito forte. Vamos ver, né? A hora que eu matei, eu reportei o corpo. Pra não reportarem, né? Agora, mano, eu vou ter que ir atrás. Sabe de quem? Henry Malf. Olha lá. Ai, a velocidade. A velocidade aqui já não... Não consigo criar um migué, né? Não consigo. Ele escondido ali. Peraí, deixa eu ver uma coisa. Ah, não dá pra reportar. Beleza, beleza. O problema é que eu saí do... Meu Deus! Beleza, o corpo foi limpo. Mano, vou deixar aqui, ó. Pra ver. Não dá pra reportar. Não dá pra reportar. Mataram dois aqui, mano. E agora? O que que eu faço? Mano, passei reto do Lin. Mano! Olha aqui! Ó! Tem metamorfo, sim! Quer dizer, tem um rastro de metamorfo, né? E agora? O que que nós faz aqui? Mano, se vier pra cá, eu vou matar também. Cadê alguém? Cadê alguém? Daí eu chamo pra cá. Cadê alguém? Cadê alguém? Aqui, ó. Tô chamando, tô chamando. Ó! Ah, mas chegou dois. Chegou o outro, cara. Nossa, eu ia matar, cara. Dois corpos irreportáveis no reator e rastro de metamorfo na elétrica. Vamos lá, apertei o botão por dois motivos. O primeiro motivo, vamos ver. Ó, eu já falei aqui, ó. Já falei. Mano, precisava de uma água mesmo, mas não preparei. É que tem dois corpos irreportáveis no reator. Eu tinha achado um corpo. O outro morreu não sei onde. E o segundo motivo? Ó! Tinha achado um corpo no corredor de cima da Mad Bay. Na hora que eu ia reportar, eu ia reportar no outro. Muda DLL do seu mod? Por que que aconteceu? Não sei todas as funções. Tá safe, pô. Eles ajeitaram o bug? Eu acho que eu já atualizei. Peraí. Ai, o Gabriel morreu. Será que ele foi morto pelo buraco negro do vácuo? Ou será que foi o neutro lá que matou? Porque tem um neutro assassino vivo. Beleza, bom. O bom é... Ai, pior que eu tô revelando meus votos. Eu matei dois? Quer dizer que eu já tenho um voto a mais, né? Eu acho que não tem outro laranja na partida. Tá. O problema também é o seguinte. Peraí. Vou apagar a luz aqui, ó. E vou dar essa volta aqui. Ó. Ele usando o duto. Ele usando o duto. Ó. Agora ferrou. Agora ferrou. Porque ele viu o corpo caindo. Ele viu o corpo caindo. Mano. Tu viu, Pedro? O corpo caindo na nossa frente? E o corpo irreportável de novo. Eric, tu viu o que eu falei? Vi sim, Lin. Tenho que ver. Tenho que ver ainda. Mas eu acho que eu já atualizei, já. E agora? Corpo irreportável caindo na minha frente. Perto. Não. Eu não saí dele. Eu fiquei chamando pra ver o corpo. Mas ele caiu do meu lado? Sim. Outro e irreportável. E um impostor morreu, parece. Tá. 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 Era o que me chamou aquela hora. Mano, pelo menos ali eu tenho uma confiança de um. Agora eu dei azar ali, mano. Porque eu matei e reportei. Beleza. Só que... Eu reportei assim, pra não reportarem, né? Pra ficar irreportável. Só que ele apareceu no momento que o corpo tava caindo, mano. Se o corpo tava caindo, pra mim... É capaz dele ter visto eu matando ainda. Talvez ele ficou na dúvida. Talvez pegou ali numa parte onde não tava... Não pegou a visão dele, sabe? O problema é que ele tem a velocidade alta, mano. E eu matei alguém que usa adulto e não é neutro. Ah, o Lin aqui, ó. E agora? Mano, tô vendo o que que eu vou fazer aqui. Mano. Self isso? Porque... Porque acho que ele acabou de passar na cafeteria. O DX matou o Perpedro. E ele morreu. Oxi. Que que... Qual o corpo foi reportado? O DX matou o Pedro e morreu depois. Mano, então o DX era o... O neutro assassino. E agora? Será que era xerife? Joguei a boa. Joguei a boa. Peraí. Se eu matar mais um... Eu acho que eu ganho... Eu ganho mais um voto completo, né? E aí eu fico com dois votos. O meu e mais dois. Aí não tem como perder. Não. É. Não tem como perder. E daí eu não sei se o outro vai... Vai matar no mesmo momento que eu. Alguém se chama Vota? Gente, vocês sabem que aqui não vai arrumar, né? Aqui não vai arrumar, não. Aqui não vai arrumar, não. Aqui não vai. Aqui não vai. Não tem mais um voto completo. Ferrou muito. Eu achei que eu tinha. Não arruma, não. Não vai arrumar. Não vai arrumar. Não vai arrumar. Mata aí, mata aí, impostor. Mano, eu matei e reportei, entendeu? Aí o que aconteceu? Mataram. Yes! Eu fui consumido no final. O Kaiser soltou o buraco negro ali, mano. Matou uma galera. Matou eu junto. Ah, DX era o mestre das armas, mano. Mano, olha que jogada. Eu matei ali naquele final e reportei. Aí eu deixei o corpo irreportável por causa do seu faxineiro. Ninguém conseguiu reportar. Sucesso. Roubado, tá? Bom, vamos lá. Enquanto isso, a gente vai dar uma olhada aqui na roleta, galera. Toma! Vamos ver. Vamos ver. O que vai escolher agora pra gente? Nossa, foi lá pra baixo lá. Mineiro, necrófago, pinguim. Cara, pinguim é complicado, tá? Pinguim é complicado. Vamos ver se a gente vai conseguir jogar de pinguim, cara. Nossa senhora, mano. Bom, vamos lá, galera, entrando aqui. Gente, muito obrigado pra todo mundo que tá participando. Gente, lembrando também que eu chamo pelo Discord. Beleza? Eu chamo pelo Discord e link na descrição, fechou? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Cara, eu tô preocupado aqui, viu? Porque eu não sei como que eu vou jogar de pinguim. Eu, DX e Shaolin. Ladrão de novo. Irmão de Ná caiu, um caiu. Tá. Eu vou fingir outra task, né? Eu vou fingir outra task. Eu vou fingir aqui um negócio aqui. Ó, os pinguins podem prender o alvo pressionando o botão de matar e arrastá-lo. Enquanto estiver arrastando, o alvo morre ao pressionar o botão de matar novamente. Ou após um determinado período de tempo. Pressiona o botão de matar duas vezes pra matar imediatamente. Então, meu Deus, DX, que susto. Por que que eu tô devagar? Oxi. F, Eric. Onde? Nossa, escrevi tudo errado aqui, cara. O que aconteceu? Só, tá, só um morreu. Minha orvilha não. E agora? Ele tava comigo agora, véi. Oxi. Duelista. Ah. E o outro mandou DX ali, hein. Epa, calma aí. Eu vi ele vivo agora. Mano, ele tava comigo. Por que DX? Eu acho que vi o DX no motor... No... Na navegação. Quando eu saí do download. Ah, é. Então, eu vi mesmo. O que você acha que eu sou? Metaguarda? Cinza caiu ou tem glutão? Cinza caiu. Foi o cinza? Foi o cinza. Bom. Eu acabei defendendo o DX, cara. Será que isso pode ser um problema? Gabriel, o LS tá correndo rápido. Bom, ele não é um speedrunner. Ele não é um speedrunner. Ele... Tá, o Amonguinho é o speedrunner, cara. Não é nem... Não... Opa! Velocidade 2.5 agora? Toma, vai tirando. Aqui eu vou ter que... Apagar a luz. O que aconteceu? Mano! Ih, DX. Corre, DX. O que aconteceu comigo? Eu comecei a puxar alguém. Mano, tô com medo de sair do duto. Alguém fecha alguma porta aí? Ai, mano. Peraí. Henrique. Tu viu alguém saindo da Mad Bay? Ai, que tristeza, cara. Henrique, tava fazendo o teste no reator? Eric, então. Eu vi o duto abrindo. Sim. Mas não vi ninguém saindo de lá? Ah, é F, então, mano. F, então. Eu entrei pelas câmeras e vi o corpo caindo da Mad Bay. Mas não consegui ver quem saiu de lá. Aí vi o Vota nas câmeras de novo. O que aconteceu comigo, cara? O que aconteceu comigo, mano? Isso, o Henry falou. Calma aí, câmeras. Talvez temos um problema. Mas eu não entendi o que aconteceu comigo naquela hora lá, que eu tava arrastando alguém. Aí o cara foi largado no meio do caminho. Ó, a vítima pode usar suas habilidades enquanto tá sendo arrastada desabilitada. Matar o alvo caso uma reunião for chamada enquanto arrastando. É, gente, não saquei direito o que que rolou, tá? Aqui deu ruim. Aqui eu já fiz ruim. Aqui eu já fiz errado, já. Deixa lá. Deixa lá. Deixa lá, meu Deus do céu. Tá, eu vou ficar bem no cantinho aqui, ó. Bem no cantinho. Agora, a pessoa não foi... Ué? Mas não acabou muito rápido, não? Mano. Eu não entendi o que aconteceu. Ah, girar a roleta mais uma vez. Né? Vamos ver. O que que vai ser agora? O que que vai ser agora? Ai. Ai. Ah, mano. Arrogante, cara. Se for a função que eu tô pensando... Temos um problema. É... Saca só. Arrogante. O arrogante reduz seu tempo de recarga para matar com cada bate... Ah, não. É outra coisa. Beleza, beleza, beleza. Tá, então, quando a gente mata... Quando a gente mata... Diminui o cooldown. Tá, só que tem um detalhe, né? Tá desabilitada a função. Será que tá desconfigurada? Hum... Tô achando que ela tá desconfigurada. Não, mas vamos ver, né? Vamos ver. Talvez funcione. Talvez funcione. Eu... Mayra Car e Kaiser. Vamos ver. Tempo inicial, 30 segundos. Reduzir tempo de recarga em 3.5. Recarga mínima de abates, 10 segundos. Vamos ver. Sabotei muito cedo. Caralho. Corre. Ai, mano. Não acredito nisso, cara. E agora? Peraí, vou fechar aqui, ó. E vou... Ah lá. Ah lá. E a lá, hein? Ai, 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 mano. Opa. Opa. Onde? Vamos ver. Mano. Meteoros. Eu fiquei preso na cafeteria. Eu fiquei preso na cafeteria. Salve, Mayra! O corpo tava na nave, galera. Boa, boa. Meteoros. Quem que reportou? Foi o próprio impostor. Beleza. Já bebeu água do like? Tô sem água do like. Aqui acabou, mano. A função que eu pego depois de copiar a função. Ai, o que que será que ele pegou? Ele que tava na cafeteria e está com o nome vermelho. Quem falou isso? Ervilha? Esquipei. Mano, er... Três votos em mim, mano. Mano, ervilha é psíquico, cara. Deu ruim. Deu ruim, galera. Cadê o... Cadê o... Cadê o ervilha? Ervilha ali, ó. Vamos lá. É, ervilha. Vou ficar na tua cola, tá? Vou ficar na tua cola. Pior que eu não sei não, hein. Mano, o ervilha, ele tá em choque. Cadê o ervilha? Cadê o ervilha? Vamos ver se eu acho ele. Ah, mais uma galera chegou. Temos um seguidor. Tá bagunçando? Mano, o Gabriel é seguidor, então... E o medo de matar ele sem querer? Porque ele não sabe que função que eu sou, né? Tem esse ponto aí também. Salve, Gabriel. Vamos ver. Vamos ver, hein. Comandante. Chaulinha ali. Ô! Comandante quer que você se encontre com ele. Ô, ervilha. Ó, ervilha. Pera. Apaguei a luz. Cadê a ervilha? Meu Deus do céu, cara. Deixei ali. Foi mal, comandante. Não vou encontrar você, não. Ah, mano. Deixa aí. Passei direto. Ah, eu ia chegar nas câmeras, pelo menos, cara. Onde? Armazém? Obrigado por apertarem. Eu acho que trocou o nome agora, né? Pro ervilha. Sinceramente, eu tô muito sus. Do Henry. Ele morreu? Boa! Primeiro, tem scan. Entrou na elétrica umas três vezes do nada. Eu tô muito sus do ervilha. Isso porque suspeita de mim. Tem scan. Água do like? Tô sem água do like, gente. Perdão. Nada de três. Duas vezes. Na passada, o Eric tava... Cafeteria. Corpo nas armas. Eu sou psico. Eu tava preso. Na cafeteria. Não tava lá porque... Ah, não deu pra escrever. Não tava lá porque eu quis. Na verdade, tava assim, né? Logicamente que eu... Que eu estava assim. Bom, vamos lá. Acho que o comandante... O comandante, ele só deu a ordem de eu encontrar com ele lá pra talvez a gente fazer alguma jogada ali, né? Mas acabei, né? Não encontrando com ele, não. Tudo bem. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. O Gabriel tá ali. Ele acha que talvez não saiba ainda que eu sou impostor. Ah, que susto! Corre, Maira. Corre, Maira. Maíra. 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 Maíra Car. Ervilha. Oxi! Gente. Gente. Deu pra ver ali. Ele só morreu do meu lado. Do meu lado. Juro. Tinha... Vamos ver aqui, ó. Tinha umas... Cinco pessoas ali. Não tinha por que eu matar no meio. Corpo no... No corredor da... Do reator. Juro, juro, juro. Não... Gente. Por que eu mataria no meio de cinco pessoas? Ele... Ele só caiu. Deve ter vampiro. Eu vi o corpo caiu do nada. Aí, ó. Aí, ó. Confirmou. Tô... Tô falando. Eu tenho scan, eu acho. Esquipei. É o Henry. Botar em mim. Ok. Não parece verídico. Cara, por que que ele morreu? Por que ele morreu? Temporizador. Ele não é aquele... Aquele lá que tem o temporizador lá. Deixa eu já sabotar, já? Aí, a gente vai lá e arruma. E fica todo mundo trancado aqui, ó. Vai ser uma beleza, ó. Ó, pronto. Nossa, mas saiu uma galera, mano. Não consegui trancar, não. E agora? Será que mata? Mata aí, mata aí, mata aí. Cara, sabe o que é pior? Eu... Como eu vou me defender disso? Se ele só caiu do meu lado? Mano. Fala agora o que tu é. Ou eu te acuso? Começa com o agro. Minha função. E agora? Não, Flauei. Aconteceu agora isso. Esquipei. Eu acho que aqui eu fui votado. Ui. Três votos. Tá. Tá, mano. Será que eu tento... Não fazer nada agora? Olha o cooldown como que tá. Tá nos 15. Se eu continuar matando... Deixa eu... Ah, é por isso que ela não ia conseguir matar, cara. O cooldown meu já tava menor, já, mano. Eu consigo arrumar rapidamente aqui, ó. Ah, é o Gabriel. Era o Gabriel, mano. Eu vi alguém entrando rápido. Achei que era outra pessoa. Tá. Mano, tá mostrando aqui. Comandante ainda. Vai passar ali. Passou. Fechei, fechei. É, não. Dois. Não vai dar certo, cara. Ó, vai passar ali, ó. Vai passar, passar. Encontra alguém, encontra alguém, encontra alguém. Meu Deus. Passou o VIP ali correndo. Apaga a luz. Não. Amonguinho, não. Henry. O Henry reportou. Onde? Ué? Onde? Cafeteria? Peraí, peraí. Peraí, Henry. Eu vi você correndo agora. Votei, Henry. Votei o Henry. Votei. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. É. Pode. Eu passei pelo VIP, Eric. O VIP não passou por mim. Votei, Henry. Mano. Eu não matei. Eu não matei o VIP. Matei. Mano. O VIP tá vivo aí, ó. Ó. Gente. Ah, e aqui é só votar. Só votar, galera. É um laranja com a toca verde? Ah, e ele rece... Ué? Sou eu. Inquisidor. Ah. É. Conseguidor. Era... Era ficar quatro mesmo, né? Verdade. Era só ter votado, mano. Esqueci. Bom, gente. Esse foi a roleta, tá? Espero que tenham gostado desse vídeo. Amanhã ainda tem o BGS. Quer dizer, hoje que vocês estão assistindo esse vídeo. Eu provavelmente já vou ter saído pra BGS. Vai ser o último dia. E amanhã já volto ao normal, possivelmente. Fechou? Então espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado. Valeu. Um abraço do Eric. Falou. Transcrição e Legendas Pedro Negri Amém.